Este vídeo com data de 5 de junho circulou nos grupos de internet no sudoeste do Paraná como sendo em um bar na cidade de Palmas. Reparem no homem sentado na parte externa do bar de camisa vermelha. Ele levanta da cadeira e cai logo em seguida. Permanece por algum tempo sentado e inesperadamente saca o que parece ser um revólver e começa a disparar. Veja a reação dos demais clientes que estavam no local. Eles se jogam no chão e buscam se proteger. Em contato com a Polícia Civil e Polícia Militar de Palmas, fomos informados que não foi registrado nenhum boletim de ocorrência nesses termos. Um dos homens ainda tenta conversar e parece conhecer o autor dos disparos. Quase é atingido por mais dois tiros disparados. Não temos informações sobre o desfecho e nem o local de fato desta situação inusitada e nem se alguém foi atingido pelos tiros.